Sou o professor Federico e vou desenvolver parte da aula 3, especificamente o tema de energia solar fotovoltaica. Este tema é importante nos atuais momentos de desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica. Aqui no Brasil, nos últimos meses, esta tecnologia está crescendo em importância. A estrutura da aula é a seguinte. Primeiro, vamos ver a luz, movimento sol-terra a seguir, definição de termos de energia solar e, finalmente, energia solar fotovoltaica propriamente dita. Essa energia solar, como já foi visto anteriormente nessa aula 3, essa energia que atinge a Terra proveniente do Sol é produzida por um fenômeno de fusão nuclear que acontece no núcleo do Sol dessa estrela. E a energia é emitida a partir da fotosfera dessa estrela em direção aos planetas que constituem esse sistema solar. E a Terra, então, está mais ou menos numa distância de 150 milhões de quilômetros. E como que essa energia atinge a Terra? Ela atinge viajando na forma de ondas eletromagnéticas. Na realidade, na forma de fótons. Esses fótons são parte, entre aspas, uma espécie de pequenos grãos de energia, comumente conhecidos como fótons. E essa luz viaja tanto nessas ondas como nos fótons. Portanto, significa que existe uma componente de onda e uma componente de partícula. Essa é a natureza de um fóton que contém tanto a forma de onda como de partícula. Essa energia, então, atinge primeiro a camada externa da atmosfera e, finalmente, atravessa a atmosfera até atingir o Sol. E a luz, na realidade, faz parte de um espectro eletromagnético. E essa luz é uma pequena fracção. E esse espectro eletromagnético engloba diversos comprimentos de onda. E a parte que corresponde à luz visível representa uma pequena fatia que vai de 380 nanômetros até mais ou menos 750 nanômetros, que seria mais ou menos o vermelho escuro. E essa faixa é a luz que atinge, né? Cada dia e os nossos olhos observam. E é a fonte de energia da qual dependem as plantas e toda a vida, né? Na Terra. E as células fotovoltaicas, que vamos ver posteriormente, elas vão absorver os fótons a um certo comprimento de onda, que depende do material da célula. Mas é essa faixa, né? Que nos interessa para fins de geração de energia elétrica. Antes disso, é necessário também levar em conta que a energia solar é muito diferente de um ponto qualquer da Terra. Mesmo aqui no Brasil, se vemos a região nordeste comparada à região sul, existe variação em termos de quanta energia atinge a superfície desses locais. E aqui o que delimita é a linha equatoriana. Toda a faixa entre os trópicos, aqui está o trópico de Câncer, Capricórnio, Equador. Essa é a faixa da Terra que vai receber a maior quantidade de energia solar. E já nos polos é menor. E vemos que existe aqui um movimento de rotação da Terra, mas também existe um movimento anual de traslação. Que descreve uma trajetória elíptica, com uma pequena excentricidade, né? E vemos que esse eixo que vai do polo norte ao polo sul, não é assim vertical. Ele está com uma certa inclinação conhecida como declinação solar, que está em torno de 23,45 graus. E essa declinação, como vemos, quando a energia solar atinge a Terra, vai ser diferente tanto no Equador como próximo aos polos. Hemisfério norte, hemisfério sul, vão ter um comportamento oposto em termos de captação de energia, por causa de que a Terra então gira, né? Assim, anualmente, tem um movimento de traslação em forma de uma elipse. E ela vai sendo, em relação ao Sol, vemos que a energia ela vai atingir de forma diferente. Quando aqui estamos no hemisfério sul, estamos no solstício de verão, vemos a máxima energia solar incidente nessa área do hemisfério sul. Já no hemisfério norte, vai ser menor, portanto, eles vão estar no inverno. E assim, vai caminhando a Terra nessa trajetória, até chegar ao equinóxio de outono, depois vai de novo ao solstício de inverno e, finalmente, aqui ao equinóxio de primavera, que estamos agora nesse mês de setembro. Tem todos esses movimentos, vamos ver que a captação de energia solar é diferente no hemisfério norte e sul. Portanto, os módulos fotovoltaicos que utilizamos aqui no hemisfério sul, eles devem estar olhando ao norte, ao norte verdadeiro, para receber a máxima quantidade de energia solar. E essa energia solar que atinge a superfície da Terra, como já falei, ela tem que atravessar vários quilômetros de atmosfera. Ela varia e tem três componentes fundamentais. Componente directa, difusa e refletida, conhecida também como albedo. A radiação directa é aquela que percebemos num dia totalmente ensolarado, sem nuvens. Ou seja, aquela energia, essa radiação proveniente, diretamente do disco solar, sem sofrer nenhuma mudança de direção. Já a radiação difusa é aquela recebida por um corpo, porém, já foi modificada por refração ou por espalhamento. Porque ao atravessar a atmosfera, aqui essa camada de nuvens vai conter moléculas de água, várias moléculas. E essas nuvens vão absorver certa quantidade de energia e vai existir uma radiação refletida, difusa, pelas nuvens. Isso aí é o que percebemos, a claridade de um dia nublado, cheio de nuvens. Mesmo tendo bastante nuvem, sempre vamos perceber uma pequena quantidade de energia, porque não é noite, só de noite que não existe essa luz solar. E mesmo na radiação difusa, o módulo fotovoltaico vai continuar funcionando, gerando pouca energia, obviamente. Com radiação direta, ele vai produzir maior quantidade de energia. E a radiação refletida ou albedo depende das características do solo e da inclinação também do equipamento captador. Essa refletida vai depender, por exemplo, de se o solo é neve branco, vamos ter maior reflexão se comparado com o asfalto. Então esse albedo muda dependendo das características do solo. Os termos que devemos levar em conta para a energia solar fotovoltaica e também as tecnologias baseadas na componente térmica da energia solar. A radiação solar, o que é radiação solar? É o termo utilizado no sentido genérico e se refere ao fenômeno físico, transporte de calor e energia na forma de ondas eletromagnéticas provenientes do solo. Então, quando falamos radiação solar, estamos nos referindo a esse transporte de energia. E radiança é a densidade de potência incidente em uma superfície. Em outras palavras, podemos dizer que é o fluxo de energia que atravessa uma determinada área em um certo período de tempo e é medido em wattios por metro quadrado. E sabendo que um wattio é joule por segundo, é uma variação de energia em segundos e que atinge um metro quadrado de superfície. Essa irradiância em wattios por metro quadrado podemos relacionar aquele chapeuzinho da irradiância com potência. Ainda estamos falando de wattios por metro quadrado. Irradiação já é a energia incidente em uma superfície por unidade de superfície ao longo de um certo período de tempo. Então, existe irradiação horária, irradiação diária, mensal, anual e é medida em um intervalo de tempo e, portanto, é energia. E sua unidade então é wattios hora por metro quadrado ou quilowattios hora por metro quadrado. E isso aí então é irradiação, é a energia incidente. E a insolação, também denominada horas de sol, é o período de tempo durante o qual o feixe de radiação solar direta ilumina uma superfície. Então, vamos ver que no verão vamos ter maior quantidade de horas de sol comparativo ao inverno menor. Então, essa insolação é quantas horas de sol temos por dia de radiação solar direta. E essa energia solar, vamos ver que é diferente na parte superior da atmosfera, é conhecida como constante solar. E o valor da energia solar é medida por sistemas de satélites, diversos sistemas que vão registrando a energia incidente no topo da atmosfera. E vemos que existem variações. E, em média, consideramos na atualidade que a constante solar no topo da atmosfera está em 1367 wattios por metro quadrado. E isso aí, essa quantidade de energia e radiança por metro quadrado de 1367 é lá fora, no topo da atmosfera. Já aqui nas condições atmosféricas ótimas, quando existe um dia cheio de claridade e nas nuvens, podemos considerar que no nível do mar aqui na Terra é um quilowatio por metro quadrado. Por tanto, em resumo, na superfície da Terra há radiança considerada de mil vatios por metro quadrado. Embora isso aí pode variar em alguns locais como desertos, que pode atingir um valor maior, mas em média consideramos isso, que na superfície da Terra há radiança máxima, que podemos obter um quilowatio por metro quadrado. Com relação a essa insolação, é necessário também levar em conta esta sigla HSP, são horas de sol pleno. Então, é um tempo necessário para fazer cálculos, dimensionamentos, é necessário conhecer quantas horas de energia solar directa atingem um determinado local. Então, essas horas de sol pleno são definidas como o número de horas necessárias para que seja possível coletar uma quantidade de energia equivalente à energia real incidente ao longo de um dia, supondo irradiância constante de mil vatios por metro quadrado ou um quilowatio por metro quadrado. E como chegamos a horas de sol pleno, utilizando esta equação, horas de sol pleno é a irradiação dividida por um quilowatio por metro quadrado. Por exemplo, aqui nesse município de turiá sul, no Maranhão, temos dados de irradiação diária média em quilowatios por metro quadrado por dia. Janeiro, fevereiro, diversos meses do ano, esses dados são obtidos a uma inclinação determinada, pode ser na horizontal ou a um determinado ângulo. E para chegar às horas de sol pleno, o que vamos fazer é dividir, por exemplo, para junho. Junho é 4,61 quilowatios por metro quadrado por dia. Esse valor colocamos aqui na irradiação e dividimos por um quilowatio por metro quadrado. E vamos ver que vai ficar o valor de 4,61 horas diárias. Então, essas seriam as horas de sol pleno. Isso coincide, de aqui já podemos falar que em janeiro também é 4,06 horas de sol pleno, em média. Em agosto, 5,61 horas de sol pleno. Em dezembro, 5. Isso é por causa desse cálculo. Então, isso aí é importante na hora de fazer cálculos para determinar a potência de um gerador fotovoltaico. O que é essa energia solar fotovoltaica? Então, a geração fotovoltaica é a conversão de luz solar diretamente em eletricidade, por meio de células solares fabricadas com materiais semiconductores. Na realidade, essa tecnologia com materiais semiconductores é a que predomina na atualidade, mas vamos ver que existem outras células diferentes, mas todas têm o objetivo de produzir energia eléctrica. Essa tecnologia, na realidade, começou a ser pesquisada desde já há muito tempo, desde o século XIX, na realidade. Mas foi na década de 1950, onde se fabricou a primeira célula de materiais semiconductores. E a partir da década de 1954, de forma precisa, começou o aumento da fabricação dessas células. E nos últimos anos ocorreram grandes avanços na fabricação de módulos fotovoltaicos e atingindo já em laboratório eficiências, limites, que são em torno de 30%, com materiais semiconductores. Na atualidade, a célula de silício monocristalino, trabalhando em campo, assim como esta fotografia mostra, estão em termos mais ou menos de 15% de eficiência. Em laboratório já são outras condições. Mas o avanço foi muito grande nestes últimos anos. Aqui no Brasil também houve grandes avanços nestes últimos anos, principalmente pelas resoluções, normas que foram sendo publicadas para promover essa tecnologia. Qual é o fundamento dessas células fotovoltaicas de material semiconductores? O fundamento disso é o denominado efeito fotovoltaico, uma descoberta do século XIX, que nesses anos foi verificado por um pesquisador francês, que quando a luz atinge certos materiais, se verifica a energia elétrica, ou seja, com algum instrumento de medicão, cada vez que a luz atinge esse material, se verifica que está existindo a passagem de uma corrente elétrica. Então, esse efeito fotovoltaico é a conversão da luz solar em energia elétrica. E esse fenômeno é o que possibilita o funcionamento das células fotovoltaicas. E este desenho mostra como que os fótons, que já falei no início, esses fótons vão mudar, depende se é verão, inverno, vai aumentar ou diminuir. No verão vamos ter máxima incidência solar, portanto maior quantidade de fótons. No meio-dia ensolarado, de um dia sem nuvens, vamos ter também grande quantidade de fótons, por tanto, a corrente elétrica vai aumentar também. Cada vez que atingem os fótons, vão ser absorvidos por um determinado material semiconductor, fazendo com que elétrons comecem a fluir, producendo uma corrente elétrica. Então, uma célula fotovoltaica, de material semiconductor, ela apresenta essa estrutura, um material denominado tipo N, ou seja, com grande quantidade de elétrons, um material de maior espessura, denominado material P, com grande quantidade de buracos. e esse material N, justamente, N de negativo, e material P de positivo. E, onde se junta aqui, quando estamos juntando em um só bloco, é a denominada junção PN. Então, quando é nessa junção PN, vemos aqui, que fica exposta, assim, da parte de material N, fica exposta, né, na energia solar, e aí vai existir a captação de fótons, dependendo do material semi-conductor. Ou seja, o silício, o silício vai captar fótons a um determinado comprimento de onda, que depende das características intrínsecas do material. O germânio, ele vai ter outra, ou outra faixa de captação. em termos de energia, se mede isso em elétron-voltios. E, então, quando existe essa absorção de fótons, aqui, o que vai existir é que, aqui nessa união PN, vai existir aqui uma banda, denominada valência, e banda de condução. E, quando existem esses fótons incidentes, o que vai existir é a geração de pares, eléctrons lacuna, ou eléctrons buracos, também conhecido. Então, se isso aí acontece em uma região, onde existe um campo elétrico, diferente de zero, as cargas, aqui, vão ser aceleradas, gerando uma corrente, através da junção, e que vamos verificar num circuito externo, assim, neste exemplo, se ligamos uma lâmpada, aqui nessa parte superior, da célula, existe uma rede metálica, de coleta, de eléctrons, se ligamos a essa, a esse terminal aqui, com a parte inferior, aqui vamos fechar o circuito, então, cada vez que os fótons atingem, material N, e, na realidade, essa junção PN, vai existir uma promoção, de eléctrons, que passam da banda de valência, para a banda de condução, produzindo uma corrente eléctrica, que vai ser verificada, nessa lâmpada, que ela vai ser ligada, vai acender, aqui nesse outro desenho, então, vemos que cada vez que existe luz, vai existir eléctrons, que vão circular, e aqui vai formar, uma diferença de potencial, essa VOC, conhecida como, tensão, de circuito aberto, então, esse deslocamento, de cargas, dá origem, a essa diferença, de potencial VOC, que, depende de cada material, no caso, do silício, de célula de silício, essa tensão VOC, de uma célula única, está em torno, de 0,6 volt, mais ou menos, por aí, aqui, este desenho, é o resumo, de como funciona, uma célula, então, vemos aqui, que existe, uma, aqui, a denominada, banda de valência, e aqui em cima, a banda de condução, e aqui nessa distância, que separa, é o denominado, gap, ou banda proibida, que essa banda proibida, vai depender dos materiais, que existem materiais isolantes, onde essa banda proibida, vai ser tão forte, que não vai deixar que eléctrons, atravesem essa banda, já num material conductor, esse gap, ou banda proibida, vai ser menor, vai ser mais fraco, portanto, os elétrons, atravessam rapidamente, e o material semicondutor, é um misto, não é, nem isolante, nem também, um bom conductor, e portanto, devemos, na hora de fabricar, essa união PN, existem, técnicas, de fazer, assim, dopage, e obter materiais N, e material P, fazendo, utilizando os materiais semiconductores, bom, na realidade, aqui, o que está acontecendo, é que, cada vez que os fótons, atingem, atravessam, e atingem, essa banda, de valência, aqui, vamos ter, a formação, de elétrons, buracos, e essa energia, do fóton, vai, ocasionar, que esses elétrons, consiga vencer, a banda, proibida, o gap, e, vão circular, na banda, de condução, através, de, de um campo eléctrico, que existe, e, aqui, vamos ver, a circulação, de, os elétrons, fechando o circuito, então, este é o fundamento, da célula fotovoltaica, de material semiconductor, então, cada vez, entre maior quantidade, de fótons, maior quantidade, de elétrons, vão conseguir, atravessar, essa, essa banda, proibida, um dia, ensolarado, totalmente, de céu aberto, no meio dia, vamos ter, grande quantidade, de fótons, portanto, máxima, também, formação, de corrente eléctrica, num dia nublado, com aquela, que mostrei, aquela componente difusa, vai existir, poucos fótons, mas, mesmo assim, vai existir, a passagem, de elétrons, até a banda, de condução, então, em resumo, esse é o fundamento, de uma célula, fotovoltaica, obviamente, essa célula, é fabricada, com, materiais adequados, com tecnologias, apropriadas, totalmente, automatizadas, desde a purificação, do silício, até a, a constituição, da união, PN, e a colocação, da grade, metálica, tudo isso, é um processo, industrial, bastante, sofisticado, então, a célula, até agora, estamos falando, de células, uma unidade, que vai produzir, uma diferença, de potencial, muito baixa, para falar, do silício, mais ou menos, 0,6 voltios, e, por isso, que é necessário, se queremos, obter, maior tensão, vamos ter, que associar, as células, então, quando associamos, aqui, a conexão, de células, em série, aqui, se colocamos, em série, positivo, de uma, com negativo, da outra, várias células, aqui, no exemplo, 3, o que vamos ter, que, aqui, as tensões, vão se somar, tensão, V1, V2, V3, vai ser, a tensão, total, vai ser, a somatória, dessas três, mas, a corrente, é a mesma, como está em série, a corrente, que vai atravessar, é a mesma, através da denominada, conexão, em série, a conexão, em paralelo, é oposta, conexão, em paralelo, é que, todos, os terminais, positivos, juntamos, e os negativos, também, e, aqui, a tensão, de cada célula, V1, V2, V3, é a mesma, se, medimos, aqui, nos terminais, é a tensão, de cada uma das células, é a mesma, mas, a corrente, varia, que é a soma, de cada uma, por tanto, podemos ligar, as células, em série, e em paralelo, e, com isso, aí, vamos constituir, módulos fotovoltaicos, uma célula, é uma unidade, não se chama célula, mas, se juntamos, diversas células, em série, e em paralelo, vamos, conseguir, um bloco, denominado, módulo fotovoltaico, que, na realidade, é dessa forma, como que, é comercializada, essa tecnologia, em forma, de módulos fotovoltaicos, de diferente potência, e características, internas, de corrente, tensão, diferentes, depende do fabricante, mas, também, esses módulos, podemos juntar, diversos módulos, também, em série, em paralelo, e vamos constituir, aí, um grande gerador fotovoltaico, que, vai depender, da potência, necessária, de, de quanta energia, vamos, precisar, para uma determinada função, todos, esses módulos, para, serem comercializados, utilizam, esta unidade, Wattios Picos, que, significa, máxima potência, que, um módulo fotovoltaico, pode produzir, quando, acontece, uma intensidade, de irradiação constante, de, mil Wattios, por metro quadrado, ou, em outras palavras, seis mil Wattios, por centímetro quadrado, a uma temperatura, de 25 graus Celsius, ou seja, existem, condições, padronizadas, de teste, que, fazem, todos, os fabricantes, do mundo, seja, na Europa, na China, no Brasil, eles, vão ter que seguir, essas condições, padronizadas, de teste, de tal forma, que, quando, um módulo, está escrito, aí, 100 Wattios, Pico, significa, que, ele vai produzir, 100 Wattios, Pico, só, nessas condições, de 1000 Wattios, por metro quadrado, a 25 graus Celsius, isso, aí, vai ser, atingido, só, em certos momentos, quando, existem, essas condições, depois, se a energia solar, incidente, é menor, obviamente, o módulo, vai gerar, menor, de elétrons, nessa, vanda de, de condução, e a potência, vai diminuir, então, essa tecnologia, é modular, de aí vem o nome, o módulo fotovoltaico, e existe essa característica importante, de modularidade, da tecnologia fotovoltaica, que podemos formar, grandes geradores, juntando esses módulos, em série, e em paralelo, existem também, diversos tipos de células, na atualidade, nada mais conhecida, e mais popular, atualmente, no comércio, são as denominadas células, de silício monocristalino, e também existe, policristalino, e silício amorfo, são diferentes, características, de fabricação, mas, são as duas tecnologias, amplamente comercializadas, na atualidade, mas existem outras, como células de filmes finos, utilizando diversos materiais, como sulfuro de cármio, sulfuro de cobre, arseniato de galho, enfim, várias tecnologias, e neste gráfico, mostramos, assim, de forma rápida, que existe, na atualidade, três gerações, primeira, segunda, e terceira geração, a primeira geração, é aquela que estamos falando, silício, mono, e policristalino, a segunda geração, são aqueles filmes finos, destacando aí, o silício amorfo, e todas essas, essas outras tecnologias, não sei, CIGS, arsonato de galho, enfim, tem várias, tecnologias, de segunda geração, e a terceira geração, é a que está ainda, em desenvolvimento, que são células novas, que utilizam materiais, diferentes, então, tem células, denominadas híbridas, células decorantes, células orgânicas, como vemos, existe ainda, muita, muitos aspectos, que estão sendo pesquisados, no avanço, dessa tecnologia, mas aqui em verde, estão as três tecnologias, amplamente comercializadas, aqui principalmente, silício, mono, e policristalino, cada uma, com suas eficiências, e características, inerentes, com relação, às aplicações, da tecnologia fotovoltaica, existem muitas aplicações, que vão desde, tecnologias, da tecnologia fotovoltaica, utilizadas, e equipamentos, onde não existe, rede elétrica, então, esse é o primeiro, grande grupo, todos os aparelhos, equipamentos, aplicações, onde não existe, rede elétrica, então, aí, é necessário utilizar, baterias, por exemplo, para armazenamento, de energia, para a noite, e existem, vários tipos, desde pequenos, pequenas aplicações, como são, calculadoras, brinquedos, tochas, pequenas, lanternas, até, também, sistemas, de eletrificação, rural, utilizando baterias, por exemplo, os denominados, sistemas fotovoltaicos, domiciliares, eletrificação, de escolas, eletrificação, de postos de saúde, enfim, é muito, o campo é grande, de utilização, e o que está, na atualidade, a maior parte, dessa tecnologia, está sendo utilizada, nos denominados, sistemas conectados, à rede, que são utilizados, principalmente, nas áreas urbanas, onde existe, rede elétrica, e aí, atualmente, o crescimento, dessa tecnologia, está nessa área, de sistemas, conectados, na rede, que pode ser, tanto, assim, de uso, urbano, na forma, de geração distribuída, que pode ser utilizada, nos telhados, nas residências, prédios, ou diferentes, edificações, constituindo, geração distribuída, ou seja, que se utiliza, a geração, junto, com o consumo, sem necessidade, de linhas de transmissão, e existe, a geração centralizada, que são, grandes usinas, fotovoltaicas, instaladas, em locais, apropriados, e, essa energia, em grande quantidade, é, transmitida, no sistema, interconectado, nacional, por linhas de transmissão, essa, então, esse, esse, esse gráfico, mostra, muitas aplicações, né, em particular, aqui, destacando, sistemas fotovoltaicos, conectados, à rede elétrica, ele gera energia, durante o dia, alimentando, as cargas, da residência, e, inyectando, excedente, na rede elétrica, e, atualmente, eles, não utilizam, baterias, mas, já, também, próximamente, em alguns, países, aqui, mesmo, no Brasil, existem, testes, existem, assim, locais, onde se utiliza, baterias, mas, isso, não está, regulamentado, e, durante a noite, quando, não existe, energia solar, a residência, o local, utiliza, energia elétrica, da rede, então, aqui, vai existir, energia, gerada, que, vai, atravessar, aqui, né, essa energia, está sendo, produzida, pelos, geradores, instalados, num telhado, que, atravessa, um sistema, de condicionamento, de potência, de controle, e, aqui, o equipamento, fundamental, denominado, inversor, que, transforma, a corrente, contínua, que, é, inerente, aos módulos fotovoltaicos, em alternada, corrente alternada, que, deve ser, com as mesmas, características, da rede, do local, e, depois, passa, já, no ponto de conexão, a distribuição interna, de energia, para uso, durante o dia, e o excedente, inyectado, na rede eléctrica, portanto, precisamos, de um medidor, que, hoje em dia, é denominado, medidor bidireccional, que, vai medir, a energia, consumida, da rede, e a energia, que foi inyectada, né, do módulo fotovoltaico, e, aí, se faz um balanço, e, existe, já, mensalmente, assim, um recibo, que é emitido, pelas concessionárias, na atualidade, onde, se verifica, quanto de energia, foi, produzida, pelos módulos fotovoltaicos, e, quanta energia, foi adquirida, e, isso aí, vai ser, muito menor, que, se, comparamos, uma residência, ligando, ligando a energia, só, da rede, se, comparamos, com outra, que tem módulo fotovoltaico, vai ser menor, o consumo, né, da energia, da rede, daí, a importância disso, outras aplicações, como já falei, são na área rural, este aqui, é um clássico, sistema fotovoltaico, domiciliar, de uso, rural, onde não existe, rede eléctrica, então, aqui está o gerador fotovoltaico, aqui as baterias, por dentro, tem o sistema, de acondicionamento, de potência, equipamentos auxiliares, e a distribuição de energia interna, aqui, inclusive, com antena parabólica, televisão, iluminação, e aqui, existem também, podem ser grandes sistemas, em locais, como aqui, em Europa, área rural, afastada, da rede eléctrica, utilizando o telhado inteiro, então, são sistemas, aqui, de geração distribuída, e, como existem muitas aplicações, aqui no Brasil, por exemplo, na região nordeste, é grande a utilização, de, bombeamento de água, então, o sistema de bombeamento de água, tem gerador fotovoltaico, um sistema de acondicionamento, de potência, aqui, um motor, que pode ser de corrente contínua, alternada, e, aqui, uma bomba, então, a água, a uma certa distância, 40, 100 metros, depende de onde existe, o lesófrio ático, essa água, é bombeada, até um reservatório, e, a partir daí, se faz a distribuição, tanto, para uso doméstico, que também pode ser, para irrigação, ou, também, para animais, então, essa tecnologia, como vemos, é totalmente, assim, descentralizada, e não utiliza baterias, então, são sistemas, que podem ser, utilizados, aqui no Brasil, em regiões semiárias, como podemos ver, existem, grandes aplicações, da tecnologia fotovoltaica, é um tema, bastante interessante, e, de, bastante aplicação, na atualidade, e, existem, grandes avanços, nessa área, então, espero que tenha motivado, essa, essa aula, lembrando, que existem, para os alunos, que, posteriormente, vão decidir fazer, engenharia de energia, por exemplo, existem disciplinas, já, com maior profundidade, para estudar, esta, esta área, do conhecimento, que é a tecnologia, solar fotovoltaica, então, termino aqui, minha aula, e, muito obrigado, e, bom estudo. muito obrigado, e,